Não é do job, não é da noite, de onde é, ninguém sabe Acabou de chegar de outro estado, pelo seu sotaque cê vem lá do sul Pensa o que quiser, mas tô sendo real, depois que tu beber vai fluir natural Pega entender, bandida é ele mesmo, bebê Agora já sei sua intenção Na noite já rosa, a gestadora das festas Saco, cartão, beck, baco, a comanda no caixa Pensa, dois bebês, esperem no recostamento Tô volando na chapa, voltando Pucatá, 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 Pucatá Vai galopar em mim Vai dar pra mim sem dor Pucatá, 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 Pucatá Vai dar pra mim sem dor Vai galopar sem dor Pucatá, 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 Pucatá Vai galopar em mim Vai dar pra mim sem dor Pucatá, 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 Pucatá Vai dar pra mim sem dor Lá da noite, de onde é? Ninguém sabe Acabou de chegar de outro estado Pelo seu sotaque, cê vem lá do sul Pensa o que quiser, mas tô sendo real Depois que tu beber, vai fluir natural Pega entender, vai te dar ele mesmo, bebê Agora já sei sua intenção Não me deixe a rosa, anjo, senta rodas, fecha Saco cartão, pé que pago, acomoda no caixa Minha senhora me entende, esparei no recostamento Provo a regaça, ela tá colocando o que? Pocatã, 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 Pocatã Pocatã, 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 Pocatã Pocatã, 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 Pocatã Pocatã, 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 Pocatã Pocatã, 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 Pocatã Pocatã, 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 Pocatã Pocatã, 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 Pocatã Obrigado.